Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu consagro a minha voz a Ti, Senhor. Que aonde estiver chegando a minha voz, que não seja ela, mas a Tua voz, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu Te peço, Senhor. Senhor, envia Teu anjo da cura, Senhor, e vamos, Senhor, sobre aquela pessoa que está com ansiedade, com depressão, com insônia. Ô, meu Pai, com a síndrome do pânico, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu Te peço, meu Pai, nesse exato momento que o Senhor venha tocar nela, Senhor. Ô, meu Pai, assim como essas águas estão sendo cortadas, meu Pai, por essa lancha, Senhor. Ô, meu Pai, que venha a ser destruída, meu Pai, todas essas enfermidades da vida dessa pessoa, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor veio aqui neste mundo, sofreu, o Senhor sabe, meu Pai, o que é uma dor, o que é um sofrimento, por isso eu Te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia dessa pessoa, Senhor. Que ela possa hoje ter uma noite de sono tranquila, de paz, e que amanhã ela possa acordar para um novo dia, cheia de esperança, cheia de alegria, meu Pai. E glorificando o Teu nome na língua celestial, meu Deus. Ô, Senhor, que ela seja uma testemunha do Senhor, onde quer que ela for, meu Pai. Meu Deus e em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Essa que ainda não recebeu a promessa do Espírito Santo na vida dela, Senhor. Que isso venha a acontecer agora, meu Pai. Que ela venha a ser cheia do Espírito Santo. Ô, meu Pai, que ela possa Te glorificar na língua celestial. Ô, Ialá de Gandari, Ialá Máxericalá, Serecândalo, Ialá Máxericândara. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Ô, Senhor, eu sei, todos sabem que sem o Espírito Santo nós não somos nada neste mundo, Senhor. Ele é o nosso Consolador. Ele veio pra nos guiar, nos proteger, nos dar direção. Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que Ele venha sobre nós, Senhor. Ai, Ialá Máxericalá, Ialá Máxericalá. Obrigado, meu Deus. Eu Te louvo e Te agradeço por mais essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado. Toda a honra, toda a glória seja para o Senhor, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Obrigado, Pai.